Música 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 Puxa Puxa Só um instante Esse está vindo lá do terraço Puxa Consegui Consegui passar Três andares por dentro Tá bom? Tá bom Levar fita aí Bora gente Vamos se inscrever Ativa o sininho Olá, boa tarde, tudo bem? Então A limpeza do PC Reaperto e Manutenção já foi feita No caso Aqui foi feito o que? Foram feitos todos os reapertos Disjuntor É Esses fios expostos Ó Do que proteção Do reaperto Do lubrificado Do WD Tá? Tá? Uma proteção Lubrificado Lubrificado Aqui Os disjuntores Eu troquei Eu troquei aquele geral E acrescentei mais três Um da tomada Do terraço Outro iluminação Dos andares E outro iluminação Do terraço Tá? Isso aqui eu não tinha Eu tenho esses bornezinhos aqui Pra poder dar Na arrumação Melhor Aí o fio que veio Os circuitos que veio lá do terraço Foi esse aqui ó Ele chega tudo aqui Ele veio aqui por trás Desse tubo preto Vem aqui Passou por trás Desse quadro de madeira Saiu aqui nesse amarelo Aí como eu te mostrei Saiu aqui E entrou na lixeira E na lixeira Tinha aquele espaço Que eu comentei com a senhora Tá? Terminar de filmar o resto do quadro Do PC Brevemente Vai ser passado Vai ser preciso Fazer uma reforma Uma reforma mesmo Trocar tudo Agora fez um paliativo Isolando as pontas Estava tudo Desencapado Lubrificado e reaperto No borne dos neutros Na conexão dos neutros Ó Estava todo exposto Todas as pontas Lubrificado e reapertado Todos os apartamentos Todos os medidores Bom Então ficou assim Com aterramento que ninguém via Praticamente não tinha Limpei a caixa Lubrifiquei Eu fico tudo sem ti Aqui tá? Então é isso Precisando de um eletricista Tem que ir em algum lugar Você encontra algum pampleto Ou algum papel Apresentando de um eletricista Deu problema lá no meu prédio Aí eu vou ver se Você encontra algum pela internet Ou rio lista Ou rio lista Listas online Alguma coisa assim Grupo de whatsapp Grupo de facebook Geralmente tem algumas As placas Em prédios Edificações Vamos ver Não é que eu achei? Achei Vou anotar o número dele Calatec Instalação de elétricas Reforma de PC Aumento de carga Troca de fiação Instalação de ar condicionado Lavagem Higienização 968582711 Estão trabalhando nesse prédio Eu vou chamar aqui Misericórdia Deixa o seu like Listas online